Let's go do meu coração! Eu gosto de jogar como meio campo. É uma posição que eu me sinto bem, me sinto à vontade. É uma posição que eu posso render mais. É de saída de bola. Eu tenho uma boa dinâmica no meio de campo. Eu jogo com muita intensidade. Foi uma temporada boa, né? O planejamento foi alcançado do clube. Muito feliz com o que foi feito lá. Agora dá continuidade aqui no América e conseguiu os objetivos. Acho que é o trabalho, né? Nada supera o trabalho. O trabalho é bem feito. E eu estou muito feliz com essa oportunidade que me deram aqui no América. É empenho. Não pode faltar empenho, não pode faltar dedicação ao máximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí